O Paulinho, deu náutico, Sassá pegou uma sobra, tentou levar no meio, Paulinho de calcanhar, Sassá de cabeça, posição legal pra fora! Perde a chance, o Crislan fica aí olhando, imaginando, o que é que eu fiz nessa jogada? Veja de novo como o Sassá roubou bem, que estilo do Paulinho, hein? Aí o Crislan completou mal, mandou pra fora, mas foi uma bomba jogada, o torcedor aplaudiu, olha onde ela passa. Muito perto, assustando o goleiro Tomazella. E vem aqui pra frente, Sassá, apareceu, na frente, armou o chute, na trave! Ele ganhou aqui atrás da valentona, foi, recebeu o passe, mandou na trave, a sobra é do náutico. Pra trás, a batida, pegou o Tomazella! Tá chegando o náutico aí com uma certa liberdade, pra cima dessa defesa da Luverdense, Sassá, aparecendo em 8. Volta a ter 68 pontos, o Joinville 67. Aqui vem o náutico. Perdeu a oportunidade, sobrou pra Vinícius, o toque, devolução, legal, lance pra fora! A defesa do Luverdense, parou, ficou olhando. E aí a conclusão da jogada é pra lamentar mesmo o Bruno Fulham. A deixada foi perfeita, vamos ver de novo. Tava legal a jogada, ó. A deixadinha e a conclusão da jogada. Não foi feliz aí o Bruno Fulham batendo pra fora. Mais uma chegada. Lado esquerdo, a barreira cobre, o lado direito. Vinícius, Luiz Alberto passou lá pra grande área, tá pedindo, partiu Vinícius, o travessão! Voltou e tira ali o Júlio Terceiro. Que linda cobrança do Vinícius. Devolução do Renato não foi eficiente, porque teve a marcação ali do jogador do Luverdense. Misael foi embora. Entrou na área, Misael, saiu o goleiro, toque por baixo, a sobra batida pra fora! Perdeu a chance, o Café! A grande oportunidade do jogo teve o Café. O Júlio César não estava dentro do gol. Vamos ver de novo? Nada melhor do que ver a imagem recuperada. E olha, gol perdido. Eita! Vem Bruno. Puxa bem. Olha pra grande área, faz o cruzamento. A chegada de Sassá! Gol do Náutico! Sassá, camisa 99, apareceu na segunda trave e faz a festa do torcedor na Arena Pernambuco. Lançamento que partiu aqui da direita. Vamos ver de novo. Bruno Furlan, olha Sassá como sobe. Tinha também ali o Renato pra subir, o Sassá foi eficiente. Dois atacantes contra dois zagueiros. Não deu para Tomazela. Abre o placar, o Náutico aqui na Arena. Sassá comemora, faz mais um gol. Ele que fez um gol. Dá vapor do lance. Partiu pra cima da marcação, belo passe. Vinícius mandou pro gol e Tomazela mandou pra escanteio. Aí é pra lamentar mesmo o Vinícius. Vamos ver de novo? A jogada individual do Leleu. Vinícius passa. Aquela história, né? O tempo certo do passe. Mas aí foi infeliz na conclusão. O Vinícius seria o segundo gol. E aí pra fechar, né? Pra garantir essa vitória do Náutico. E ele vai pra cobrança.